Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappi, teu guia no Tarkov, e hoje vamos fazer uma missão. Armeiro, parte 13. Nesta missão, temos de montar a arma R11-RSA-SS à maneira do mecânico, ok? O que é que eu te vou fazer nesta missão? O que é que eu te vou ajudar neste vídeo? Vou-te ajudar a comprar os attachments todos nos traders, ok? Vou também dizer-te onde é que há-te de comprar a arma, ok? E vou-te ajudar a montar. Agora um problema muito importante. Podes comprar os attachments onde tu quiseres, até podes encontrar em raid de outros players por aí fora. Podes comprar nos traders, no flea market, onde tu quiseres. Tens de ter a atenção. Se compras a arma fora do flea onde eu te vou dizer, do flea não, dos traders onde eu te vou dizer, ela tem de estar a mais de 60% de durabilidade, ok? Se ela tiver a menos de 60% de durabilidade, ela não vai dar para entregar. Tenhas a arma certinha ou não, ela não vai dar para entregar, ok? Então bem, vamos lá começar por comprar a arma. Começando com a arma, temos de ir ao Peacekeeper, ok? Vamos aqui a nível 3 e armas, ok? Vens cá para baixo e temos aqui a arma. Temos aqui a nossa arma por trocas, ok? Temos já aqui a nossa arma e agora só faltam os attachments. Bora lá e vamos comprar os attachments. Depois temos a arma comprada, vamos lá aos nossos attachments. Começando aqui pela mira, vamos ao Skiar, vamos a nível 3 e vamos a peças de armas. A mira que nós precisamos é a Voodoo. Está aqui. A nossa mira é esta aqui, ok? É em troca de dois telefones. Pronto. Nós já a temos aqui. É esta. O próximo item, temos de ir ao Peacekeeper, ok? Vamos a nível 2. A peças de arma. Temos aqui o próximo item, ok? Esta peça aqui. Também podes comprá-la no Mecânico, ok? Mecânico. Peças de armas. Nível 2. E também está aqui. É como tu quiseres, ok? De seguida, vamos para o Silenciador, que fica também no Peacekeeper. Vamos a nível 2 do Peacekeeper. E temos aqui o nosso Silenciador. Ok? É este. Também podes ir ao Mecânico, ok? Vamos a nível 2. E a peças de armas. Temos aqui o mesmo Silenciador, só que por troca. São quatro ramos, ok? De seguida, vamos ao Mecânico, ok? Continuamos no Mecânico. Vamos a nível 2. E temos de encontrar... Nível 2, peças de arma. E temos de encontrar um Trilho. O Trilho que temos de comprar é este aqui, ok? É este. Pronto. De seguida, vamos ao Mecânico. Ok, continuamos no Mecânico. Peço desculpa. Nível 2, peças de armas. E pegas nesta peça aqui. Nesta pega. Ok? Esta aqui. Continuamos. Vamos ao Jäger. Vamos a nível 2. Ok? Começamos com o nível 1. Vamos a nível 1, peças de armas. A mira... A mira não. O suporte de mira que tens de comprar é este aqui. Ok? Podes ter por trade, ok? Que é a nível 1. Se não quiseres por trade, tens a nível 2 e podes comprá-lo aqui, por dinheiro. Ok? É tudo o mesmo. Pronto. Os itens que temos de comprar são só estes. Agora vamos passar à parte da montagem de arma. Bora lá. Tu compraste os itens como eu, antes de montares a arma, é chegares aqui e veis a modificação. Agora, se quiseres montar a arma primeiro e comprar os itens depois, vas a Edit Present. Como nós temos tudo aqui, vamos à modificação. Agora sim. Nesta parte vou montar isto e não te vou chatear. Vamos pôr isto a andar depressa. Bora lá. Pronto. E aqui temos a nossa arma pronta. É só isto. Não é grande coisa. É uma coisita fácil de fazer. Ok? Ah, ok. Coisa importante. Não te esqueças de tirar o carregador. É assim. Agora sim. A nossa arma está pronta. Sem carregador. Agora, pronto. Vamos lá entregar isto ao mecânico. Bora lá. Depois que tens a arma pronta e com mais de 60% de durabilidade, ok? É só chegares aqui e entregares a arma. Com isto, ficas com a missão feita. Espero que tenha ajudado e espero que tenhas gostado. Se tu gostaste, não te esqueças de deixar o like. E se ficaste com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar de certeza. Seja como onde comprei as peças ou não estás a conseguir entregar a arma por alguma razão. Deixa aí o porquê ou deixa aí um print que eu vou te ajudar, ok? Agora um apartezinho. Anda a fazer umas streams na Twitch. Se quiseres passar por lá, dizer um olá. Sente-te à vontade. Também podes lá esquecer as tuas dúvidas. Se estiveres nesta missão, eu vou-te ajudar e se calhar até é mais fácil. Agora tu é que sabes. Também queria ir em um discórdia da comunidade. Se quiseres passar por lá, dizer um olá também à malta. Está lá sempre muita malta. Se quiseres jogar com uma outra que lá está, não tiveres parceiro, é um sítio ideal para encontrares o parceiro. Eu também estou lá a jogar com o pessoal e a ajudar o pessoal quando estou off-stream. Por isso, tranquilo. Força, entra e diverte-te. Também não te esqueças de deixar a tua subscrição se não quiseres perder o conteúdo que eu faço, ok? Não tenho mais nada a dizer. Espero que tenhas gostado mais uma vez. Os links estão todos na descrição e também espero-te ver em breve no Discord ou na Twitch. Abraços e não te estragues.